Então, vamos para a nossa última aula de hoje, sexta-feira, né? Nós vamos fazer produção de texto, viu? Nós vamos lá para a página 31, que tem uma par lenda aqui, tá? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura dos versinhos abaixo. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão com prato. 5, 6, chegou minha vez, 7, 8, comei biscoito, 9, 10, comei pastéis. O macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a velhinha se sentar. A velhinha se sentou, a cadeira escorregou. Coitadinha da velhinha, foi parar no corredor. Ô, dono. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mar. Cadê o mar? Fogo queimou. Cadê o fogo? Água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Carregando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Botando o ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Está rezando a missa. Cadê a missa? A missa acabou. Hum, parleiras são versinhos rimados. Normalmente musicados, que podem ser declamados para se divertir, entreter ou ajudar na memorização. Elas variam de uma região para outra. Então, é possível que a mesma parlenda seja conhecida com algumas diferenças de um lugar para outro. Isso é verdade, viu? Essas musiquinhas aí, dessas parlendas, quando eu sabia, é diferente daqui. Quando eu era criança, tinha um pouquinho de diferença disso aqui, tá? Agora, vamos lá na página 32 para a gente fazer a atividade, tá bom? Aí, tem uma outra parlenda aqui que eu vou ler para você, tá? Ouça a leitura da parlenda. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. Touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. Buraco é fundo, acabou no fim do mundo. Então, vamos lá. Nesse número 1 aqui, é a parlenda, né? Página 22. Tá? Ilustre, a parlenda do quadro. Será que vocês vão dar conta? Então, vamos lá. Respostinha pessoal aí, né? Bora ver. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Olha que bonitinha, né? Você vai ilustrar esse aqui para mim. Pode desenhar sua batata, menina, do jeito que você dá conta, tá bom? Aqui, ó, na número 1, nós vamos ter que circular aqui, nessa parlenda aqui, ó, do hoje é domingo, as palavras, tá? Buraco, essas palavras aqui, ó. Buraco, cachimbo e domingo, certo? Às vezes, né? Vai ter duas palavras buraco e duas vezes cachimbo, tá? Tem que circular as duas vezes. Então, vai lá no textinho e segura. E aqui, ó, B, teu nome, o nome é autor. Você pode chamar ele que você quiser. Pode ser o autor bandido que tira na novela aí, o que você quiser, tá bom? E qual dia da semana você mais gosta? A resposta é pessoal, tá bom? Então, a D e a C aqui, ó, elas são respostas pessoais, tá? Você vai fazer aí pra mim. Se você quiser mudar aí, botar o outro bandido, tá? Você pode botar, mas você pode botar um nome de outro aí pra ele. E vai lá pra o dia da semana que você mais gosta. O nosso livro de produção de texto acabou, mas nós vamos fazer no caderno, tá? A gente vai produzir texto no caderno, tá bom? Então, beijinhos e até segunda-feira. Bom final de semana pra vocês, tá? Beijos!